Hello, what's up? E agora a gente vai começar a nossa 30ª aula do nosso curso de gramática essencial. Agora que a gente vai entrar num tema muito importante, que eu vejo que os alunos cometem alguns deslizes, acabam se confundindo aí, que é quando utilizar verbos e quando colocar alguns verbos com ing, colocar com a terminação ing, que a gente chama de gerund form in English. Então você vai aprender como fazer isso e também quando usar a forma gerúndio e a forma infinitiva. To, né? To work ou working. Enfim, quando usar um e quando usar o outro. Beleza? Lembrando que a gente tem PDF e MP3 para você poder baixar nessa aula, para poder ajudar a fixar mais o conteúdo. E claro, como sempre, eu preciso te fazer aquela pergunta mágica. Você já está inscrito no meu canal? O que que tu tá esperando? Vai lá, é só clicar, inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like no vídeo e assim eu vou ficar super mega, hiper, ultra, power, giga, feliz. Tá bom? Então vai lá e faz isso que eu tô esperando e contando com a sua ajuda. Vamos lá, gente. Então eu trouxe aqui duas frases para poder contextualizar e você conseguir entender melhor esse assunto. A primeira é I like doing housework. Gente, que mentira. Eu gosto de fazer trabalho de casa. Mentira pura. Bem, então aqui você pode ver que eu tenho duas palavrinhas mágicas, que é a palavra like e a palavra hate. Então essa regra, ela se aplica para algum, para um grupo de palavras específicos. São as palavras que a gente chama de preferência. Quando você quer expressar que você gosta, que você não gosta de alguma coisa. Então eu trouxe algumas aqui para você poder conhecê-las um pouquinho mais. Então, love, amar, like, gostar, enjoy, curtir, don't mind, não se importar, don't like, não gostar e hate, que é odiar. Tá mais ou menos numa escala, né? Love é o que você mais gosta e hate é o que você odeia. Então o que você precisa observar aqui? Todas as vezes que numa frase eu tenho uma dessas palavras de preferência, todas as vezes não, né? Na maioria das vezes, porque a gente sabe que tem algumas exceções. Na maioria das vezes que você tem essas palavras, que são palavras de preferência, a palavra que vem depois dela, ela ganha o ing. Então, exemplo, a palavra é study. A gente sabe que o verbo é to, to study, que é estudar, certo? A sua forma básica é como? É o study, que é quando ele não está conjugado. Então ele é study. Quando eu estou usando essas palavras de preferência, quando esse verbo vem acompanhado dessas palavras, o que acontece? Ele ganha o ing. Então fica studying. Ele ganhou o ing. E aí como que é essa tradução? I love studying. Eu amo estudar. Lembra da nossa aula anterior, do gerund? Que quando eu falei o seguinte, muitos casos, quando a palavra está terminada com ing em inglês, ela não tem uma tradução em português como seria o nosso gerúndio. Estudando, working, trabalhando, traveling, viajando, dancing, dançando. Nem sempre vai ser com essas terminações. Muitas vezes a terminação, quando você traduz para o português, são com terminações A, E, I. Traveling is nice. Não é viajando é legal. Viajar é legal. Se você não assistiu a aula anterior, que eu falo sobre isso, assiste, porque essa aula é um complemento daquela aula, vai te ajudar a fixar, a compreender o conteúdo. Então, bora continuar aqui, então. Então, você já viu os exemplos. E aí eu posso usar qualquer um desses, não tem problema. Conforme o nível do que você gosta, do que você não gosta. E a regrinha aqui, ó. After verbs of preference. Então, depois dos verbos de preferência. Usually, nós normalmente usamos the ing form of the verb. Então, normalmente, porque tem exceções. A gente vai aprender as exceções também. Então, vamos lá. Essa atividade é bem simples. O que você precisa fazer é o seguinte. Está vendo que eu tenho alguns verbos aqui dentro do chart, ó. Chat, do, eat, learn, play, run, talk and watch. Você vai ter que pegar esses verbos, encaixar ele nessas frases de uma forma que faça sentido. E aí lembre-se que é por eliminação. Porque às vezes dentro de uma frase até cabe mais de um verbo. Só que lá no final, esse verbo vai ser necessário. Não tem um outro verbo. Então, aí você tem que fazer por eliminação para realmente você conseguir utilizar todos os verbos. O seu trabalho, ele é muito simples. Os verbos já estão conjugados, ó. Catherine Joyce, the boys don't like. Você só tem que pegar esses verbos e aplicar a regrinha do ing. Colocar o ing. Se você não sabe como colocar os verbos com ing, essa aula não é para isso. Eu não vou te ensinar isso nessa aula. Eu já fiz uma aula sobre isso, que é a aula de present continuous. É só você procurar aqui na playlist essa aula e assistir ela que você vai conseguir fixar, entender bem melhor do que eu fosse explicar aqui mais uma vez. Tá bom? Então agora dê pause e vá fazer isso que eu acabei de sugerir. Bem, acreditando que você deu pause, você colocou sua cachorra aí para pensar, para funcionar, vamos fazer a correção então. O que é que ela curte no telefone? Ela curte conversar. Enjoice talking. O verbo é talk, só acrescitar em ing. The boys don't like documentaries on TV. Eles não gostam documentários na TV. O que é que eles não gostam? Watching. Eles não gostam de assistir. O verbo é watch, acrescita em ing. Jake likes treinar games online. O que é que ele gosta de fazer com jogos online? Jogar. Então o verbo é play, basta que testa em ing. Número 4. Maria doesn't mind. Tananã. Chores. Ela não se importa de o quê com as tarefas? Bora ver? Doing. Ela não se importa de fazer as tarefas. Número 5. Mike and Tom enjoy alguma coisa em the park. O que é que eles gostam de fazer no parque? Bora ver? Running. Então aqui, o verbo é run. Por ele ser monosilábico, terminado em consoante, vogal consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ing. Se você não sabe, assiste a Outpress Continues que eu explico detalhadamente essas regrinhas e outras mais. Número 6. I hate tananã fish. Então o que você odeia em relação ao fish? Ao fish. Em relação ao peixe. Fish com peixe, saiu fish. Ok. I hate eating fish. Eu odeio comer peixe. E por último, o que sobrou foi chatting. Chatting é mandar mensagem, conversar online com os amigos. Então Kelly likes chatting online to her friends. Ela gosta de conversar online com os amigos dela. Aí aqui eu tenho a outra parte da nossa aula, que é para você aprender quando usar o infinitivo e quando usar a forma com o ing. Porque tem uma pequena diferença que é onde os alunos normalmente se confundem. Olha aqui o exemplo. I hope to study sound engineering. Eu espero estudar. Eu espero... O hope, no caso, esperar. Eu espero estudar engenharia sonora. Não sei como é o nome disso em português. Mas engenharia dos sons. Whatever. Vamos lá. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. I hope to write. Eu espero escrever. I want to write. Eu quero escrever. I'd like to write. Eu gostaria de escrever. Então observe o seguinte. Quando você está usando esses verbos aqui. Hope, want, would like. Você dá uma ideia de que você ainda não faz isso. Que você gostaria de fazer. Que você quer fazer. Que você espera fazer. Esses verbos, eles dão essa ideia. Por esse motivo, o verbo que o segue, ele vai... Ele fica na sua forma infinitiva. To write. To write. To write. Ok? Ele está na sua forma infinitiva. Que todas as vezes que um verbo está na forma infinitiva, ele vai acompanhado do to. Já esses outros exemplos que eu trouxe aqui para você. Olha aqui. I love writing. I enjoy writing. I like writing. I don't mind writing. I prefer writing. I hate writing. Esses verbos, eles dão uma ideia de que você faz isso. Então, eu amo escrever. Está vendo? Dá uma ideia de que você já escreve. Poxa, eu amo escrever. Eu curto escrever. Eu gosto de escrever. Ah, eu não me importo em escrever. Eu prefiro escrever. Eu odeio escrever. Então, ele transmite uma ideia de que você já faz, que essas ações já estão acontecendo. O outro, que é o hope, want, would like, ele dá uma ideia de que você não faz. Que você espera que isso aconteça. Então, essa é a diferença. Olha aqui. Complete the sentence with going or to go. I like going to the movies. Então, dá uma ideia de que você já vai ao cinema. Eu gosto de ir aos cinemas. I like to go to the movies. Dá uma ideia de que você não fala. Eu gostaria de ir no cinema. Então, essa é a pequena diferença. Notice the difference between like and I'd like. I like going to the mountains. E, ó. I often go to the mountains and I like it. Então, o que está querendo dizer quando você fala isso? Eu frequentemente vou nas montanhas. Eu vou para as montanhas. E eu gosto disso. Vamos ver o outro exemplo. I'd like to go to the mountains. Eu gostaria de ir para as montanhas. In the future, no futuro. I want to go to the mountains. No futuro, eu quero ir às montanhas. Significa que você não faz isso ainda. Ok? Bora praticar um pouquinho disso, então? Então, aqui eu trouxe algumas frases. E você vai ter que escolher se você vai usar a forma infinitiva. To mais o verbo. Ou se você vai usar o gerente form, que é com ing. Beleza? Vamos praticar, então? Então, dê pause agora. E busque responder essas atividades que eu vou corrigir em seguida para você. Vamos lá. Acreditando, então, que você fez essas atividades. Vamos analisar isso. Jane enjoys tananã in summer. Então, ela curte surfar no verão. Então, se ela enjoy, se ela curte, é porque ela já faz isso. Então, é surfing. E a ing dá uma ideia de que você já faz isso. Número 2. We don't mind tananã a later tram. Então, nós não nos importamos em pegar o trem atrasado. Aliás, não nos importamos em pegar um trem mais tarde. Então, dá uma ideia de que você já faz isso. Isso já acontece. Você não se importa em isso acontecer. Uma ideia de presente, de continuidade. Número 3. Beck hopes. Tananã a famous singer. Vamos dizer aí. Então, Beck espera ser uma cantora famosa um dia. Então, hopes. Hopes é uma ideia de futuro. Ela não faz isso agora. Então, é to be. Então, ela espera ser. Número 4. Peter would like tananã to New York. Então, would like também é uma ideia de futuro. Você não faz isso agora. Então, would like to go. Então, Peter gostaria de ir para Nova York. I like tananã Italian food. Então, eu gosto de cozinhar. É uma coisa que você já faz nesse momento. Por isso é cooking. Número 6. I hate fazer tarefas de casa. Eu odeio fazer tarefas de casa. Então, dá uma ideia de que você já faz. Que você já odeia porque você já faz isso. Então, I hate doing housework. Número 7. Sarah prefers tananã to tananã TV. Então, ela prefere ler a assistir TV. Já dá uma ideia de que ela faz isso no momento. Então, ela prefere ler a escrever. Tá dando uma ideia de que já tá acontecendo ali no momento. Gente, então é isso. Essa é uma aula muito importante porque eu vejo... Eu decidi colocar aqui no nosso curso de gramática essencial. Porque eu vejo que é onde os alunos erram muito. Comete muito eu. Quer usar o to pra tudo. Porque como a gente fala, ela prefere ler. Ela prefere trabalhar. Acaba que acha que tem que usar sempre o to. 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 She prefers to watch. E não, se é uma coisa que tá fazendo no momento que ela já faz isso, é com ing. Então, fique ligado com esses verbos terminados ing. Porque nem sempre ele é o and, o end, o indo do nosso português. Ok? E pra poder te ajudar, baixe o PDF. Baixe o MP3. Pratique, estuda, faz essa aula. Assiste essa aula mais de uma vez pra poder fixar. Se ficar na dúvida, coloque aí nos comentários que eu te ajudo e vou responder as suas dúvidas. Beleza? E aí, você pode se lembrar. Não se esquecer de se lembrar. De se inscrever no meu canal, é claro. E te vejo na minha próxima aula. Bye, bye.